Aqui está uma receita básica de molho de tomate caseiro. Ingredientes 1,5 kg de tomates maduros 2 colheres de sopa de azeite de oliva 1 cebola média, picada finamente 3 dentes de alho, picados finamente Sal a gosto Pimenta do reino preta moída a gosto 1 colher de chá de açúcar, opcional, para equilibrar a acidez dos tomates Folhas frescas de manjericão, opcional, para finalizar Instruções Lave os tomates e retire o pedúnculo Faça um corte em forma de anchisa na base de cada tomate Em uma panela grande, coloque água para ferver Quando a água estiver fervendo, mergulhe os tomates por cerca de um minuto Isso facilitará a remoção da pele Retire os tomates da água fervente e transfira-os para uma tigela com água gelada para interromper o cozimento Descasque os tomates e corte-os ao meio Retire as sementes e pique grosseiramente a polpa dos tomates Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio Adicione a cebola e o alho picados e refogue até que fiquem macios e levemente dourados Acrescente os tomates picados à panela Tempere com sal, pimenta do reino e açúcar, se estiver usando Deixe o molho cozinhar em fogo baixo por cerca de 30 a 40 minutos, mexendo ocasionalmente, até que os tomates se desmanchem e o molho reduza e engrosse Se desejar um molho mais liso, você pode usar um mexer de mão ou um liquidificador para triturar o molho até atingir a consistência desejada Prove e ajuste os temperos conforme necessário Se estiver usando, adicione as folhas de manjericão fresco Sirva o molho de tomate caseiro sobre massas, pizzas ou utilize em outras preparações conforme desejar Armazene qualquer sobra na geladeira por até uma semana ou congele para uso posterior Espero que goste dessa receita